Não se explica a reversão de faltas e laterais e os cartões que ele deu para o 13. Acho que não eu como diretor, mas toda a imprensa, toda a torcida viu. O 13, no jogo contra o CSP, levou cinco cartões também. E nesse jogo de domingo também mais cinco. Eu acho que nós temos que tomar uma providência. E a primeira providência é pedir para que esse árbitro não apite mais jogos do 13. Então, não só no estádio Presidente de Vargas, como qualquer jogo do 13, podendo também ser no amigão. Nós vamos pedir para que qualquer jogo do 13, ele não apite mais jogos do 13 no campeonato. O 13 teme que isso possa também pegar mal na federação, ou a federação não gostar. Ou para vocês isso é apenas contra o árbitro? Não, apenas contra o árbitro. Eu tenho certeza que a federação não tem nada contra o 13, pelo contrário. Nós temos que falar da federação de maneira nenhuma. Apenas uma posição que foi vista pela torcida, pela imprensa, pela diretoria, que o juiz não estava com bons olhos ao 13. Então, nós vamos pedir que, se possível, ele não apite mais jogos do 13. Porque foi, para mim, como diretor, foi um absurdo. Caso a federação ou a comissão de arbitragem coloque um árbitro de João Pessoa para apitar a partir de 13 e Botafogo, o 13 vai se manifestar de alguma maneira? Não, eu acredito na federação, que a federação tenha nenhum interesse de prejudicar nenhum clube. E principalmente o 13, que o 13 tem sempre a nossa aproximação com o Rosilenta, é a mais respeitosa possível. Eu não vejo, não tem nenhuma... Só quando acontecem as coisas, claramente, o que a gente viu é que tem que tomar as providências. Mas não tem nada contra nenhum árbitro, nem... A gente tem que jogar futebol e fazer o espetáculo. No dia que o árbitro aparece mais do que os atletas, aí está tudo errado.